Eu sou a vida, um homem de arroba, um homem de sofrimento Homem de mata, nunca me faz com a imagem Oh, homem de mata, nunca me faz com a imagem Oh, eu aprendi, a vida é um sono Que é uma coisa, que é uma coisa pra todos Você vai morrer, e não vai pro céu É bom aprender, a vida é cruel Homem de mata, nunca me faz com a imagem Oh, homem de mata, nunca me faz com a imagem Oh, eu aprendi, a vida é um sono Que é uma selva de pedra, eu me perdido, eu me perdido Eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer O que é um sono, eu vou te dizer, eu vou te dizer Eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer Um f kokos de girem aqui é Obrigado.